Eu tenho esse tecido, é uma montanha russa, esses altos e baixos que são mais baixos e altos O ódio me consome, todo o meu recente comendo sofrendo por lei na escola Agora eu não posso fazer, não há nada que eu posso mudar Essas minhas horas estão sempre voltando para mim sem parar Me atingindo como trem desgovernado, o que não me mata me deixa meia viva Tenho com nada remédio para suportar, toda a merda que me tiver Até mesmo no meio familiar, e nem vim falar porque quando mais precisei você não tava lá Mas foi quando mais precisei que vim também que família nem sempre é sangue Um alô pra minha mãe e minhas irmãs que sempre tuvaram comigo E ver que esses trate homicídos é muito mais frio Mas vocês fizeram parecer com toda a polícia e não era tão terrível assim Eu aguentei e sigo aguentando, enquanto vocês tão rindo Eu passo a noite em crises, remédios, psicólogas, psiquiatras Eu preciso enquanto descanso, acorde com você escutando Melhorando as suas frases, a sua violência Às vezes sua casa torna no campo de batalha Ninguém conversa, só briga e mais nada Você me abandona quando mais precisar Como se fosse um nada Chegada, perigada, em crise de madrugada Mas você fugir como um fraco É fácil fugir quando se torna pesado Tem que melhorar A maneira com que tratamos uns aos outros E olhamos uns pelos outros De alguma forma temos que melhorar E olhem uns pelos outros Devinei, filha, filha, filha e filha Obrigado.